Fala pessoal, bem-vindos ao canal J-Studio. Eu me chamo Eliel. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma história bastante curiosa sobre uma criatura mitológica chamada Leviatã. Para quem não sabe nada sobre essa criatura, eu vou estar trazendo algumas curiosidades aqui para vocês, tanto na versão bíblica como na versão histórica. Essa história nós vamos estar dando início ao nosso quadro contando histórias. Na próxima história eu vou estar trazendo uma história que tem por título A Lenda de um Tropétil, uma história verídica que eu presenciei. Tem uma história bastante curiosa e vai dividir opiniões se realmente tudo vai ser apenas coincidência ou se realmente a história se trata de algo sobrenatural. E nesse vídeo eu vou estar trazendo premiações, então não deixa de se inscrever. Eu convido vocês a se inscrever nesse botão vermelho aí embaixo. Deixa o like de vocês, compartilha o vídeo, aciona o sininho. Então não sai daí, já vamos começar com o vídeo e vem com o dia. Leviatã, Leviatã ou Leviata, é dado na demonologia como um dos quatro príncipes coroados do inferno. É o monstro marinho bíblico, de enormes proporções e rei de todas as criaturas do mar. Seu nome vem do hebraico, e significa literalmente, serpente totuosa. Uma referência tanto a sua natureza animalesca como o seu aspecto oculto. Seu arquétipo refere-se a brutalidade, ferocidade e aos impulsos mais selvagens incontidos da humanidade. A descrição visual de Leviatã é sempre a de uma criatura abissal de proporções gigantescas. Segundo os escritos de La Legend de Dorei, datados de 1518, Leviatã é comparável a um dragão, metade besta e metade peixe, muito maior que um boi e absurdamente mais comprido e rápido que um cavalo. Seus dentes são agudos como espadas e possuem chifres em ambos os lados da cabeça. O dicionário judaico de lendas e tradições de Alain Uttermann afirma que os olhos do Leviatã iluminam o mar à noite e podem ser vistos a milhas de distância. A água ao seu redor ferve com o hálito quente de sua boca, o que o faz ser sempre acompanhado de cortinas de vapor escaldante. O odor fétido do Leviatã pode superar até a fragrância do Jardim do Éden, e caso seu fedor lá penetrasse, ninguém poderia sobreviver. Durante as grandes navegações do século XIV e XV, Leviatã personificou o medo do mar e do desconhecido. Nesta época não foram poucos os relatos de que tripulações inteiras dragadas por este ser, que era tido como a besta marinha por excelência que se escondia nas tempestades, destruía portos inteiros e afundava as embarcações. Sua antiguidade remete aos mitos da cosmovisão judaica onde Leviatã é considerado por alguns estudiosos como uma das criaturas primevas, ou seja, um dos seres antiquíssimos que existiam no início de tudo e que tiveram de ser derrotados por Jeová antes que se tivesse início a criação dos céus e da terra. Segundo esta lenda Jeová matou a fêmea Leviatã para impedir que o casal procriasse e destruísse o mundo que tinha em mente. Com sua pele, delimitou as fronteiras do espaço profundo e fez roupas para Adão e Eva. O texto de Jó descreve o Leviatã como sendo uma criatura muito grande, que possui uma força descomunal, com uma pele extremamente resistente e que expelia fogo de sua boca. Jú 41, 18 a 35. Com base nessa descrição, alguns intérpretes sugerem que o Leviatã fosse um tipo de dinossauro marinho. Sobre o fato de ele cuspir fogo, alguns também recorrem a estudos que levantam a possibilidade de algumas espécies de dinossauros terem tido a capacidade de armazenar um composto químico inflamável que era expelido como um mecanismo de defesa. Talvez algo semelhante ao besouro bombardeiro. O que significa Leviatã? Leviatã é a transliteração da palavra hebraica Leviatã, e que possui origem indefinida. Geralmente entende-se que Leviatã significa mostro marinho, dragão ou grande réptil aquático. Muitas versões traduzem o termo Leviatã como sendo crocodilo. No entanto, a descrição do Leviatã registrada pelo escritor de Jó parece não indicar um crocodilo, a menos que se entenda que o texto poético utiliza o recurso de hipérbole. Bem, isso é tudo que se sabe a respeito dessa criatura que fica citada na bíblia. Certamente é a criatura mais misteriosa da bíblia. Bem, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei a voz da zoeira. Eu achei uma voz bem bonita. Ia ficar melhor do que a minha voz narrando essa história sobre Leviatã. Como vocês viram aí, o Leviatã é realmente uma criatura que existiu ou está oculta aí, criada por Deus. Vocês podem ir lá no livro de Jó 4041. Então, vocês vão ver, ele descreve toda criatura como uma criatura poderosa, imbatível, nem flecha, nem lança, nem espada. Pode penetrar como uma coraça a pele do Leviatã. Então, uma espécie de um dragão marinho, como vocês já acompanharam aí na história. É realmente uma história bastante interessante nessa criatura que é citada na bíblia. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar o like de vocês. Ajuda nós, estamos precisando aí. Açando o sininho que no próximo vídeo, a lenda de um tropete está prometendo uma história. E realmente está muito boa essa história. Aconteceu de verdade. Não tem nada de fake news. É uma história realmente que aconteceu. Então, novamente, pessoal, eu agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.